Oi meninas, tudo bem? Espero que sim. Hoje o tutorial é dessa maquiagem, maquiagem rock'n'roll e se você gostou, vem comigo, tá bom? Continua assistindo. O cabelinho vai ajudar, porque hoje ele tá meio revoltado, assim como nos outros dias, mas eu vou tentar. Primeiro que eu vou passar, deixa eu encontrar aqui e localizar. Eu tô aqui com algumas coisinhas nesse potinho, aqui tem balme, tem pó, tem sandra, aí eu trouxe minha necessária também recheada de coisa. Eu vou começar pelo corretivo, tá? Pelo corretivo, aplicando nas olheiras. Na goleira, na pálpebra móvel, porque senão vai ficar duas cores, tá gente? Então por isso que eu sempre aplico em cima e embaixo. Sempre espalhando muito bem. Se vocês imaginam a minha dificuldade pra estar gravando esse vídeo, porque eu não enxergo direito, né? Sem óculos. Então vamos... Passo também nas manchinhas. Onde tiver manchinha, espinha, vasinho, que você queira desfachar. Porque, gente, eu vou falar da verdade, maquiagem não cobre. Maquiagem não é mágica. É maquiagem. Prefeito pra disfarçar e tal. Legal? Em cima. Acho que eu não vou passar. Bom, vou passar assim só um pouquinho aqui em cima. Só pra dar uma disfarçadinha mesmo. Se você não tiver tantas ruguinhas, tantas inscrições, você não precisa passar, tá? Tá feito o corretivo. Agora, eu vou vir com a base, tá? Vou vir com a minha base da Ruby Rose. A minha é o número 1. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu não sei se minha câmera tá focando. Uma quantidade razoável. Aqui na minha mão. E aí eu venho passando também. Eu passo, a grande maioria dos produtos, eu passo muitas vezes, menina. Eu acho que se uniformiza é melhor. E aí você pode concentrar mais ou espalhar mais. Depende da sua necessidade. Tá? 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 Tão vendo? Tão vendo? Ainda ficou... Eu venho, paro mais um pouquinho. E vem... Espalhando. Gente, sempre de dentro pra fora. A hora de puxar a cara pra baixo. Tá? Depois disso. Tô espalhando muito bem. Pra não ficar... Pra não ficar... O que que é maquiagem, gente? Que fica crosta. Eu acho feio. Tipo, você passa a maquiagem e é pra ficar... Ahn... Não quase que imperceptível. Porque quem te conhece, de verdade, sabe que eu tô usando maquiagem. Mas é pra ficar aquela coisa uniforme. Não uns lados mais... Claro, outros mais escuros e tal. Aí... Depois dessa etapa bem feita. Bem feitinha. Bem... Uniforme. Eu esqueci de pegar mais o chiquinho. Então, vou ficar sem mim. Eu vou vim com o meu pó compacto. O meu da Max Love. É o número 7. Tá? Porque eu sou... Uma branca amarela. Eu vou vim. Espalha. Bem. Aí você fica com essa cara de assombração. Né? Aí na roupa eu só... Ai meu Deus. Que coisa feita. Aí meninas. Depois dessa etapa. De passar... De passar o... O corretivo. A base. E o pó compacto. A gente vai vim com a sombra. Peguei a minha palitinha da... Da Tango. E aí eu tava dando uma olhada. Essa daqui... Eu não me... Não me... É a PE... 14. A palitinha da Tango. Ela tem esses dois blanches. Só que o que eu gostei nela... É esse preto aqui, ó. E pra uma maquiagem de rock'n'roll... Eu acho que o preto... Ele é o essencial. Querendo ou não... Ele é o essencial. Então eu vou fazer o seguinte... Pra ficar uma coisa bem... Rock'n'roll mesmo... Eu vou pegar a minha da Tango. Esse do... É o número 5. Tá. Primeiro. Aí... Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar a minha, tá? Aí eu vou vir com... O quincel de espondinho. Com essa sombra aqui... Escura. E vou passar em toda a minha pálpebra móvel. É... Gente, que estranho, né? Tá feio. Ó. Eu sempre esqueço que meu olho termina em um lugar... E eu vou e termino ele no outro. Esse é básico. Porque eu tô com certo. Com o demaquilante. Tá, menina? Só uma maquiagem preta... E ela não é tão solta essa maquiagem. Então por isso que eu faço assim. Eu não... Eu não... Preparo primeiro os olhos pra depois preparar... O rosto. E aí... E aí... Legal Agora A gente vai vir Com a palitinha Da Tango Com essa corzinha aqui Esse preto brilhoso Eu não vou usar essa esponjinha Eu vou usar aquela esponjinha mesmo Ele é um preto com glitter Tá menina E ele é bem escuro Bem pigmentado É isso que eu gosto mesmo Aliás Nas sombras da Tango Eu gosto disso É um preto E ele não fica feliz Aquela coisa de muito glitter Eu costumo ver batendo Pra depois Tá bem assim Se precisar esfumar Alguma coisa de tipo A gente faz depois Mas eu costumo ver batendo pra isso Agora Eu vou arrumar isso aqui Tá? Aí eu vou vir mostrar pra vocês Voltei meninas É... Bom Eu voltei já com o Marco na cabeça E com os olhos assim Eu dei uma arrumadinha Como eu tinha falado pra vocês E com a própria sombra E o cotonete Eu vou mostrar o cotonete Se eu ver pra vocês Tá vendo aí? Eu peguei e puxei Esse meio que gatinho Aqui É meio um gatinho Não chega a ser um gatinho Porque Tá aqui na sombra e tal Bom, não sei Eu acho que é gatinho Enfim Aí o que eu vou fazer? Os olhos É basicamente isso Não tem muito segredo Eu vou pegar O pincel chanfrado Tá? A mesma sombra preta Aqui Daqui E vou vir aqui Bem aqui Abaixo Dos Filhos inferiores Não quero que fique uma coisa Também muito escura Embaixo Porque já tá bem escuro Enfim Ó Legal Aí Eu vou vir com essa máscara aqui Da Tango O nome tá até saindo É a The Colossal da Tango Tá? É amarelinha Ela tem também cheirinho de shampoo Ela é assim E aí Eu venho aqui Ó E aí E aí Se estão conseguindo ver Eu vou baixar um pouquinho Mais aqui Passo também um pouquinho Embaixo Não muito Excesse E aí E aí Bom Gente Tente fotonete E maquilhante E Certo? Foi. Essa primeira etapa foi. Tá? Aí. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente tem que passar um batom escuro. Porque rock and roll tá falando, né? Que é escuro. A gente costuma ver tudo escuro. Então, eu não tô baseada em ninguém. E também não tô baseada em nada. Eu tô baseada no rock. O que me recorda muito do rock é isso. Olho bem pretão. Maquiagem bem escura e tudo mais. Então. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um batom vermelho. O meu batom vermelho. Da... Da Avon. E vou pra cá. E aí. E aí. E aí. E aí. O que que faltou, gente? O que que faltou? Faltou blush. Mas. Eu sei que... Se eu colocar muito blush aqui. Eu vou ficar parecendo uma palhaça. Então. Eu vou passar um blush. Bem clarinho. Bem clarinho. Vocês quase nem vão ver aí. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o blush aqui dessa palhaça mesmo. Da minha palhetinha. Mas eu vou passar ele bem só. Ó. Não vai dar nem pra... Despeder direito. Só que dá um controlinho. E aqui. Retoco o pó. Pra aqui debaixo. Certo. Então, meninas. Gostaram? Eu espero que sim. Eu espero que tenha... Tenha agradado. As garotas aí. E vivo rock. Eu sempre gostei de rock. Sempre muito apaixonada por rock mesmo. Ele tava aqui embaixo. O tempo inteiro. E nem eu sabia que essa maquiagem ia ficar tão boa. Eu gostei. Não passei nada na linha d'água. Porque... Como já tá tudo tão escuro. Só passei embaixo dos cílios dos olhos. Dos cílios inferiores aqui. Um pouquinho. E aí. Curtiram? Gostaram? Espero que sim. Beijo pra todo mundo. Se você tá aí. Gostou desse vídeo. Clique em gostei. Se inscreve aqui em cima. Tá? No meu canal. Tá rolando sorteio aí no canal e tal. Deixa eu soltar o cabelo. Pra ver o efeito que dá. E aí. Será que ficou bom? Será que ficou cheiro? E o que eu achei legal foi essa minha ideia que veio. De repente na cabeça. De puxar esse gatinho com a sombra. Eu achei que ficou bem bacana. Achei que não precisou delineador. Porque cobriu bem. E mais né. Muita maquiagem também. Eu acho que... Não ia ficar legal. Então tem que ser uma coisa prática. Rápida. Que vocês consigam fazer aí. Com tudo que vocês tem em casa. E que... Agrade. Assim... É... As pessoas que vão te ver. E não... De repente... Você fica parecendo patati patatá. Meninas foi isso. Então obrigada por ter assistido. Obrigada por ter me escutado até agora. E obrigado. Por ter tido paciência. De esperar o vídeo. É... De assistir o vídeo até o final. E esperar a louca que conclui a maquiagem. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho.